Muito tempo eu mandei contra o checo, mas agora é hora de mudar Hoje eu quero ligar a casa, que eu não se saio do lado Quando a culpa não há gente se mora, se preocupa de que lado vai ligar Eu sei que Deus exame com as esposas, mas quando eu usar Se você nos entornou nos atacam e seus caras já não tem a divisão E se você quiser saber onde eu pico, é só me escutar A glória, a glória, a glória, a glória Fundamente o sangue é no sirê A glória, a glória, a glória, a glória, a glória Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Aplausos